Iremos falar sobre micromímetros. São equipamentos utilizados para medição de baixo valor de resistência ômica, fazendo aplicação de um alto valor de corrente. A tabela a seguir mostra alguns valores possíveis de micromímetros. Micromímetros de até 1A são geralmente utilizados para realização em ensaios em SPDA e medição de resistência do solo. Micromímetros de 10A são geralmente utilizados para realização em ensaios em roda. Enrolamentos de transformadores e motores. Micromímetros de 100A geralmente são utilizados para realização de resistência em contatos de disjuntores e chaves seccionadoras. O multímetro também é um equipamento capaz de fazer a medição de resistência ômica. Porém, ele utiliza a tensão e corrente nas pontas de prova, adicionando as resistências destas junto com a resistência que quer se obter o valor. Nos micromímetros, utilizamos a ligação a 4 fios ou ponte de Kelvin para eliminarmos a resistência das pontas de prova. Utilizaremos um micromímetro de 100A para realizar um ensaio em resistência de contato em um disjuntor. Iremos fazer a aplicação da corrente junto com a tensão em cada um dos pontos em que desejamos obter a resistência do meu contato.